Pela direita vem o Flamengo Usamento na área, toque de cabeça do Jorge Luiz A na chance GOOOOOOOL Do Flamengo San Damiani Aproveitou que a bola ficou vivinha pra ele De pé e esquerdo tocou no canto Baixo direito do bucho E quando viu tava balançando E tava balançando Bola na rede, é gol Dois minutos no primeiro tempo O Sandro já abre o placar Não quis saber de muita conversa não É gol do Flamengo Flamengo 1, Vasco 0 Saldo Senna se quiser O Ratinho vai fazer o levantamento na área Bola uma bola pro Maguila Invadiu a grandeira, bateu o cruzado Eixas do gol GOOOOOOOL Do Vasco Totonho Do jeito que a galera gosta Na bola lançada pelo Ratinho O Maguila dominou Bateu o cruzado Totonho fechou Do fundo na rede do goleiro Chiminha Diminui o Vasco O Totonho tem a camisa de número Dezessete E bota no fundo da rede Vinte e oito jogados Primeiro tempo Totonho marcou Diminui o Vasco Vasco tem um Dois Flamengo Pra alegria da torcida especial Do Totonho